Bom dia gente, a gente tá agora a caminho da estação ferroviária aqui de Guimarães Pra gente ir pro porto e a gente vai gravar tudo pra vocês Partiu Esses são os bilhetes pra entrar no comboio e agora a gente vai entrar Chegamos aqui na estação São Bento no porto Tchau A gente saiu da estação São Bento, batemos algumas fotos A gente tá dando uma volta aqui, o dia tá bem bonito A gente vai dar uma volta aqui ao redor Depois a gente vai pra ponte, bater algumas fotos e vou mandar bastante hoje A gente tá sem rumo aqui hoje, a gente vai andar e vamos ver pra onde a gente vai parar Olha o ônibus Que bonito ali Vamos ir ali e ver o que que é ali Olha um gatinho, já chamamos um gatinho Ai meu deus, olha Que isso galera Essa daqui é a Catedral Cé do Porto Localizada bem aqui no centro histórico do Rio de Janeiro do Porto Foi um dos primeiros monumentos né Feito de Portugal Mais antigos É, mais antigos que Portugal É bem bonito, fica bem no centro A estação tá logo ali atrás Olha só Mostrando bem Bem bonito aqui mesmo Bem grande Não sei se parece tão grande no vídeo, mas ela é bem grande Ai Tati, eu tô cansado Tem bastante, bastante turista Nossa, essa hora já tem um dia já Tem uma boa parte de hoje Eu acho que é um dia mais um dia Um dia tanto que eu fiz Um dia e um dia hoje Um dia e um dia Um dia muito mais um dia Um dia tudo mais um dia Um dia e um dia Um dia são muito caras Um dia que eu vou te amo Essa é a parte de trás da catedral, que tá rolando algum movimento ali atrás. É, mas tá rolando alguma coisa. Aqui tem um jardimzinho bem bonito, tem bastante casa abandonada bem no centro mesmo, aqui do lado, tem um monte de casa abandonada, é que tem uma fita bem bonita. Nossa, é muito grande, né? A Tatiana aí. É isso, daqui a pouco a gente volta mais. Entramos aqui em um bequinho, perto da catedral onde a gente estava. Agora estamos descendo essas escadas aqui, vamos ver onde a gente vai parar. Eu acho que a gente está indo para o rio ali. Descemos todas as escadas e é onde a gente parou. Temos decoraçõezinhas aqui em cima e finalmente chegamos aqui na ponte. O Felipe já está aqui, olha que lindo aqui. Muito lindo, nossa, muito bonito. Muito bonito aqui. Daí voltas. Rio, nossa, muito bom aqui. Gostei. Subimos aqui, mais pertinho da ponte, olha. A gente está aqui, logo atrás da gente. E aqui é muito lindo. O rio, os barquinhos. Muito bonito aqui. Agora a gente está do outro lado. Antes a gente estava aqui. A gente estava por outro lado. E aqui dentro também. Vamos bater mais algumas fotinhas. Já tomou café. E é isso. A gente está aqui do lado da ponte. Olha, ponte Luiz primeiro. Dom Luiz. Luiz. É Luiz? Ah, não sei, não sei. Que é a ponte? Luiz primeiro. E agora a gente está subindo aqui essa escadaria. Pequena escadaria. Esse é o barulho do bombonho que está passando aqui. É, o bombonho que passa lá em cima. Não vai dar de ver. Mas é isso aí. A escadaria. Sim, eu mostrei. Olha que lindo aqui. Muito bonito. Algumas escadas, hein, Tati? Só algumas escadas aqui. A dor está bem bonita. Quanto mais alto, melhor. Como você que vai a gente? Não vai dar de Natal. Como você vai precisar de Natal. Não vai dar de Natal. Não vai dar de Natal porque você vai precisar. E aí estamos com os empaixos aqui. Chegamos aqui na parte de cima da ponte. Olha que legal. Eu estou falando muito legal. E aqui, além de as pessoas andarem aqui em cima da ponte, também passa os comboios. E aqui, além de as pessoas andarem aqui em cima da ponte, também passa os comboios aqui. E, assim, passa onde as pessoas andam, é fácil. É, exatamente, ali no meio Se eu não dar o dinheiro pra esse cara aí, eu sou maluco Eu vou ter que pegar umas moedinhas Tem moedinha aí, eu não sei se tem Pouco calor que ele deve estar passando aqui Olha que bonito aqui, amor É? Você bateu foto com o urso? Filipe já tirou foto com o urso Já marcou ele no Instagram É brasileiro, hein? Brasileiro, é verdade Olha que lindo aqui de cima Muita gente, o pessoal tirando foto aqui Muitos ingleses Muita gente Gente de outros países Olha que lindo aqui Tá vindo um comboio aí Vamos vir mais pro cantinho Porque, né, não queremos morrer hoje Olha que lindo aqui Isso é muito bonito Parece tipo o muro de um castelo aqui É Agora vim de um do outro lado Motorista dirigindo Estamos andando aqui na ponte ainda E achamos um teleférico, olha Que legal, não sabia que tinha teleférico aqui Do outro lado Teleférico de Gaia, né? Do outro lado é o urso Eu acho que ele está aqui na ponte É, pela nova de Gaia Que legal Eu acho que é... não sei Ali fica o jardim do morro É, e ali é o jardim do morro Que dá um porto sol muito lindo É, muito lindo Inclusive, vamos voltar aqui pra ver É um clássico, né? Todo mundo vê que o porto sol é o jardim do morro Ponte de quem? O jardim do morro é o ponte de quem? Não sei Portugaiando? Ah, verdade Quem não conhece, portugaiando Assistam os vídeos dele E é muito legal Muito bonito aqui A gente vai ali, vamos tirar as fotos ali Mais tarde a gente volta pra ver o porto sol Olha o bandinho lá aqui embaixo Olha o bandinho, tá chegando lá Na verdade tá saindo Olha que lindo, né? Que lindo aqui Estamos aqui no jardim do morro Agora a gente vai dar a volta aqui E vamos para o shopping Shopping o quê? Via Santa Catarina Vamos lá carregar o celular, telemóvel Vamos lá comprar uma água também Que a gente não trouxe água Esquecemos Esquecemos a água Vamos lá comprar Ah, o que daí? Isso aí Depois a gente mostra mais essas coisas pra vocês Quando a gente chegar lá no shopping Filma um pouquinho pra vocês verem o shopping Em Bias, Santa Catarina Aqui, como vai ter o show Provavelmente Tá cheio de food truck aqui Carrinhas de comida Que tô leve De drinks De várias coisas Que legal Nossa, é o cheiro bom Cheio de lavanda Cheio de flor, né? Ah, que delícia Estão colando a árvore Que legal aqui Vamos por aqui ou vamos por aqui? Vamos aqui por baixo Chegamos aqui no shopping já Compramos nossa arruinha Estamos aqui Bem grande o shopping Agora a gente vai sentar um pouquinho na praça de alimentação Carregar um pouquinho o celular Pra depois voltar pra nossa caminhada É isso aí Estamos aqui na porta do shopping Compramos um carregadorzinho portátil Compramos esse daqui Ele já vem com metade de uma carga É de 5.000 mAh Então vai dar de carregar certinho o celular É isso aí Agora estamos aqui no continente Vamos dar alguma coisinha pra gente comer Já tá quase na hora do almoço É isso aí Pronto, resolvemos o perrengue Agora tá tudo certo A gente tá aqui no shopping agora Shopping Labi E a gente veio aqui pra carregar o celular Aproveitamos comendo aqui os chips que a gente trouxe E é isso Ele é bem pertinho também do outro shopping que a gente tava Que era o Via Santa Catarina Só que não tinha tomado É, só que lá não tinha tomado E a gente veio aqui daí Pra carregar o celular E é isso Agora a gente Tá voltando Pra rua E agora pra onde a gente vai a gente não sabe Mas vamos andar Do outro lugar Terenata é sacudela Coitera é almoço Onde é a almoço Onde é a almoço E a almoço Onde é o almoço Onde é o sal Onde é o que eu sou A igreja de uma fama Eu deixo de olhar Onde é o que eu sou Olha o que eu sou Que eu sou Que eu sou Andamos um monte pela Rua Santa Catarina, agora estamos aqui de volta na ponte do Porto. A gente começou tudo lá, né? É, a gente ia dar um portudo aqui já. Agora a gente vai ali pro Jardim do Morro, vamos ficar ali, descansar um pouco. Descansar um pouco, porque as pernas já estão que estão. Quantos quilômetros a gente andou? Uns 15? Acho que uns 15. Acho que já foi uns 15 já. Vamos chegar aqui no Jardim do Morro, sentamos um pouquinho aqui pra descansar, comer alguma coisinha. Eu queria o tênis, porque o meu pé... Você pode saber? Meu pé? Não, tem nisso aqui. Hum... O que a gente já foi? Esse negócio aqui é um bolo de chocolate, torta de cacau. Que a gente comprou no Point's Night. Agora a gente já comei, vamos descansar um pouco. E já tá tudo vermelho, meu Deus. Meu Deus, muito vermelho! Ficou errada. Ficou errada. Mas eu conheço a música, você acha? A CIDADE NO BRASIL E o tão esperado pôr do sol no morro, foi lindo, foi muito bonito, né? Muito bonito mesmo, boas, ótimas fotos, muito lindo, e tá muito cheio. Então, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e te conheci um pouquinho forte com a gente. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém pra ver esse vídeo também. Até a próxima!